Escreve o Toilete 72 está pronto, hoje a gente vai discutir sobre as dezenas de spoilers falsos que estão saindo por aí E óbvio, eu vou revelar pra vocês o dia que vai sair o spoiler oficial do episódio 72 de Escreve o Toilete Só que antes, já se inscreve nesse canal, mas já vai chegar a 400 mil inscritos, eu sou um dos maiores canais de Escreve o Toilete que tem aqui no Brasil Então se inscreve aí e fica com o sininho ativado pra você não perder nada Só lembrando que saiu diversos e diversos spoilers falsos, principalmente esse aqui que fala sobre os assos do toilete que estão vindo E eu desmenti pra vocês no vídeo anterior Se você quer ter acesso aos spoilers verdadeiros e óbvio, ter um contato finalmente 100% brasileiro com a comunidade Escreve o Toilete Me segue lá no Instagram pra você ver o meu rosto ou entra no grupo do Discord, estão os dois no primeiro link da descrição Além de tudo isso, hoje a gente vai discutir agora, quando vai sair o próximo episódio de Escreve o Toilete e também os leakers É importante se atentar que saiu diversas e diversas imagens falsas, que começaram a circular falando que o da Fuck Boom fez diversas postagens A mais famosa é essa aqui que diz que o da Fuck Boom, em um servidor alternativo do Discord, fez uma postagem falando que o episódio iria sair em breve Pedindo desculpa pelos atrasos, só que essa imagem aqui é falsa Não existe nenhum servidor alternativo do da Fuck Boom e nem do Escreve o Toilete Então se você acredita que existe um servidor que você esteja agora no Discord, que seja secreto e que o da Fuck Boom diga coisas, pedindo desculpa e falando que o episódio vai sair em breve Queria falar pra você que essa imagem é falsa e o da Fuck Boom não tem servidores alternativos, a não ser o seu servidor oficial como advogado Sem contar que todos os spoilers em específico acabam saindo do Discord oficial do próprio da Fuck Boom, ou seja, ele nunca vai mandar recado em servidores alternativos Outra imagem também que ficou bastante popular foi essa aqui, de um cameraman num cenário muito perigoso ali, a gente consegue ver que tá pegando fogo e provavelmente ele está ferido Só que essa imagem também é falsa, não é um spoiler verdadeiro sobre o episódio 72 Sem contar que a gente teve outras dezenas de spoilers e é esse aqui, por exemplo, do Aço Toilete passando numa janela Preciso também lembrar pra vocês que muitos desses spoilers são publicados em outros grupos, por exemplo, em perfis do Twitter falso E esses mesmos perfis falsos depois voltam atrás e pedem desculpas, como é o exemplo desse perfil aqui, que falou que obviamente o spoiler que ele fez era falso Obviamente a gente começa a perguntar também quando vai sair os spoilers verdadeiros pela primeira vez E eu gostaria de falar pra vocês que é uma notícia muito boa, principalmente do ponto de vista de quando vai sair o episódio 72 de Describes Toilete Pela primeira vez, a gente sabe aí que o Elite Cameraman tem um contato direto com o DaFuckBoom e obviamente entrou em contato com ele Então o Elite Cameraman, no seu último vídeo, divulgou lá no finalzinho dele que o conversou com o DaFuckBoom E provavelmente o próximo leaker oficial do episódio 72 sairia numa sexta-feira e o episódio oficial sairia no final de semana Como eu falei pra vocês em vídeos anteriores, e novamente eu reforço aqui, a chance do episódio sair no final de semana era muito alta e não passaria dessa semana Então mais uma vez a gente acerta a nossa teoria, principalmente quando eu digo pra vocês que o DaFuckBoom adora publicar episódios em finais de semana E soltar o spoiler ali alguns dias antes, tipo uma quinta-feira, uma sexta-feira Eu avisei pra vocês, assim que o spoiler oficial saísse, provavelmente no dia seguinte a gente já teria um novo episódio E como o Elite Cameraman, ele mesmo revelou no seu vídeo O episódio tem como previsibilidade sair no final de semana, a não ser que dê alguma coisa errada E ele também diz que o spoiler provavelmente vai sair na sexta-feira e nos dias seguintes a gente já teria o episódio Novamente nossa teoria vem se confirmando como acertada E é claro, é muito difícil errar e é muito difícil se enganar quando você é inscrito ou ativado desse canal aqui E aí você pode comentar aqui embaixo agora Se você já caiu em algum spoiler falso, o que você acha que vai acontecer no próximo episódio de Escreve o Solete Aproveita e pegue esses comentários aqui pra você reforçar suas ideias, tudo bem? Então a notícia é essa, espero que vocês tenham ficado felizes com a notícia Mais uma vez fui lá no canal do Elite Cameraman, fiz a tradução pra vocês, tranquila E estou trazendo a informação que é interessantíssima Principalmente pra gente, porque a gente já vai se programando aí pro próximo episódio de Escreve o Solete Então gostaria de agradecer a vocês que assistiram esse vídeo até o final Que em um desses três vídeos que aparecem aqui na tela, todos estão incríveis Deus abençoe quem assistiu esse vídeo até o final, valeu, até mais e tchau, falou, fui Errou, Deus abençoe vocês